O poder será vencido, e o poder continua a ser do povo, não há nada. Esta é a questão de não se autorizar bem, continuamos a entregar o poder àqueles que os querem abusar, abusar-se das multidões. E criar dívidas falsas, criar sistemas falsos, em prol das suas questões, das suas milhões, das suas fortunas. E não podemos esquecer que nós somos muitos, eles são muito poucos, e esquecem-se de fazer parte do povo, muitas vezes. E a gente leva-se, leva atrás desse tipo de mentalidade única. Então a dica é essa, família. Nós somos um, com muita força, com consciência, com muita determinação, e principalmente saber o que está a acontecer, a gente consegue fazer uma grande evolução. E a evolução já está em processo, porque os tempos que a gente está a viver são fantásticos. O povo unido jamais já vencido, e o capitalismo, imperialismo, falso poder, tem os dias contados, já? E nós fazemos parte da geração que vai mudar, ok, people? Revista Zion! Puxada do poder! 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 Música Se inscreva no canal! E já não entende 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 E já não entende